E o teu adversário, vamos falar do júnior, dublê, popó, tá treinando, o homem tá treinando, o que você acha? Ele vai treinar a vida toda, ele, Bambam, Naldo, se botar os três numa noite, eu digo pra você os três, vou falar aqui pra câmera e pra todo mundo, se botar Bambam, Naldo e dublê, é bem capaz de botar os três de vez e eu dar um pau em um e dois correr, de tão prego que são. Então, Naldo foi mais prego ainda porque mentiu, a primeira mentira dele foi falando que me desafiou num futebol beneficente do Alexandre Pires em dezembro do ano passado, dia 19 de dezembro, lá em Minas Gerais, que tem o futebol dele todo ano, e aí falou pra mim, Popó, no campo isso, Popó, tô treinando boxe aí, velho, com Minotauro, com Minotouro, com Badola, tudo, pô, velho, e aí, disse, pô, vai desafiar o Bambam, acho que é legal, você é forte, dá uma luta boa, pronto, acabou o nosso assunto. Aí ele foi pro Flow e chegou lá no Flow e falou assim, ó, eu desafiei, velho, tô treinando boxe, falando pro Poigão, desafiei o Popó e ele arregou, aí, mentira, Popó, eu conheço, Popó, peraí, aí ligou pra mim ao vivo, Popó, o Naldo tá falando aqui que você desafiou você, você arregou, se amarelou, aí eu falei logo, ele não aguenta nem um pau na boca mesmo, ainda imagine, imagine lutar comigo, né? Aí tá, aí ele começou, só que o seguinte, ele foi num programa de rádio, que se chama, não sei se é Toque Samba, um negócio desse, Fala Samba, do Adilson Capetinha, e nessa entrevista ele fala que não queria mais lutar, mas ele chega nessa entrevista e fala o seguinte, eu antes de desafiar o Popó, eu tava com minha agenda tranquila, eu não fazia show, eu não fazia nada, mas depois que o desafio e ele, minha agenda começou a lotar, eu comecei a subir na mídia e não ter um tempo pra treinar, o Whindersson Nunes também, não tinha, foi o que o cara fez, bloqueou um mês a agenda dele e foi lá e treinou, ele se dedicou, só que Naldo não, o Naldo mentiu mesmo e deixou a agenda dele lotar, a minha agenda lotou, eu tô ganhando meu dinheirinho, agora vou parar, porque eu não tenho condições nenhuma de ser lutador de boxe, eu não sei o que é boxe, eu não sei nem o que é dar um soco, eu não sei nem o que é andar em cima do ringue, eu não sei merda de boxe, eu vou parar porque eu já usei alguém, e ele fez isso comigo, ele me usou, usou a mídia que a gente tava tendo, usou o momento do Fight Music Show, realizando os melhores eventos de boxe, de entretenimento com dessa galera digital, né, e aí começou a subir no show, começou a aumentar também os caixas de show, tudo aí, só que ele esqueceu que eu treinei, ele esqueceu que eu fiz viagem, ele esqueceu que eu fiz toda uma estrutura em cima, a Fight Music Show também, ele esqueceu que... Tem muita coisa envolvida, né? Eu, pô, gastei dinheiro de avião, eu saí da minha casa, tudo, tudo, muita coisa, comecei a treinar, comecei já a preparar meu nutricionista pra fazer toda a minha dieta, meu acompanhamento, eu deixei toda uma base pronta pra isso, né, o cara vai lá e faz uma merda dessa. Aí depois vem um babaca do bambam, faz a mesma merda, todo dia o cara me posta, posta, me marca, falando que o foguete vai me pegar, falando que isso, aquilo tudo, só que ele é muito esperto, ele é igual a Naldo, Naldo tinha um contrato da Fight Music Show na mesa dele, há 15 dias ele não assinou porque ele queria atingir a meta dele, a mídia dele, atingiu a mídia dele, fez o quê? Não assinou o contrato, não quero mais. Bambam tá fazendo a mesma coisa, o contrato tá com ele, da Fight Music Show, ele não quer assinar, eu não dou mídia pra ele, não dou nenhuma mídia pra ele, ele já tá caindo, a mídia dele já tá acabando, Naldo também, a mídia já tá acabando, eu quero saber como é que esses caras vão fazer agora. Porque toda a mídia que ele podia fazer em novembro, em dezembro, que ele quer lutar comigo em janeiro, ele tá aí gastando tudo agora. Gastou tudo, queimou todas as fichas dele. Vai queimar toda a ficha agora, entendeu? E eu tô aqui de boa.